Estou aqui entre a rua África de Riastros Machados e Rua Gaia com a professora Antônio Sampaio Doria Então pedi para a prefeitura limpar aqui, teve enchente no último domingo Então pedi para a prefeitura vir aqui e limpar Porque como agora é época de enchentes, estamos aguardando agora o trabalho de limpeza E graças a limpeza da prefeitura que não foi pior Mas aqui, vamos manter essa limpeza e tirar todo esse material que está aqui Tudo isso foi da enchente que teve aqui no dia 9, domingo, às 21 horas Ou seja, a gente está pedindo para a prefeitura voltar aqui e limpar essa sujeira que está aqui após a enchente Interligação da Riastros Machados com a Rua Gaia e a professora Antônio Sampaio Doria Visão, planejamento, resultados Dê um like nesse vídeo